Se te digo letra A, você diz então voar De avião atravessando o ar e o mar Se te digo letra E, na escola estudarei Com os amigos e professores vou aprender São as vogais, são as vogais As cinco letras O, E, I, O, U São as vogais, são as vogais As cinco letras O, E, I, O, U Se te digo letra I, o inverno já está aqui Cai a neve, ai que frio, quero andar de esqui Se te digo letra O, o amigo do Pocoyo O ianco que é enorme e de enorme amor São as vogais, são as vogais As cinco letras O, E, I, O, U São as vogais, são as vogais As cinco letras O, E, I, O, U Se te digo letra U É porque o mundo é azul Você é única, você é único E cantamos juntos São as vogais, são as vogais As cinco letras O, E, I, O, U São as vogais, são as vogais As cinco letras O, E, I, O, U As cinco letras O, E, I, 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 O, E, I, 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 O, E, I, 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 I